No grão de arroz, escrevo teu nome Pro meu filho ter arroz e não sofrer com a fome Não é na cidade grande, nesse ofício que exerço Sofrimento constante, trago desde o berço Minha terra sagrada, invadida, saqueada Por quem produz esse arroz? Onde escrevo nessa calçada tão quente Noto olhares curiosos Onde trampo arduamente com aquilo que posso Eu recebo alguns trocados chamados de mendigo Sinto que muitos desses me querem como galdino Na mata eu fugi da bala de jagunço por um triz Na cidade mesmo um covarde veste a farda da AG Fizz Meus ancestrais explorados, assassinados em massa Em troca de um progresso do trator ao invés Da mata acordam ao som de gritos De bombas e tiros invadiram terra demarcada Minha criança que chora, nota fumaça no céu Sinto o cheiro de polvorá misturado ao mel Que não mais produzirei De uma coisa eu sei Querem um de nós como troféu Um de nós como troféu Por arroz pelo arroz Estradas fechadas, casas incendiadas Labouras irrigadas com as águas de contínuo Abriram valas na mata, ciriá derrubada Não temos caça, meu povo segue faminto Jornal do branco, a cultura do branco Ali é nação do branco, me chamam de ladrão Outrora preguiçoso Por não aceitarem meu pescoço A corrente da escravidão Arroseiros invadiram minha terra Expulsão, morte e tortura E hoje sou um simples artesão Sob um velho papelão Faço de alguns grãos, minha lacuta Ei, me ajuda Num grão de arroz, escrevo teu nome Pro meu filho ter arroz E não sofrer com a fome E não sofrer com a fome Por arroz pelo arroz Ah, oh, ih, 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 ah, oh, ih, 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 uh, 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 uh Tchau, tchau.